Música Davi, muito obrigado pela sua participação, Coronel Davi, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua formação militar e também a sua formação ministerial e depois eu vou fazer aquela pergunta básica do que é o Ministério Homens de Coragem. Correto, pastor, primeiramente agradeço a Deus por esta oportunidade através da Rede Super e está recebendo, não está recebendo aqui nesse programa e agradeço também ao senhor pela disponibilidade. Sou Davi Brandão, sou Coronel da Polícia Militar do Amazonas, com 31 anos de serviço, fui Comandante-Geral até setembro do ano passado, comandei por 20 meses a Polícia Militar no Estado do Amazonas e há três anos estou no ministério chamado Homens de Coragem. Congrego na Primeira Igreja Batista da Fé, lá em Manaus. E estamos nesse ministério que é interdenominacional para resgatar homens. Isso. Resgatar homens é a palavra principal aí dentro do ministério, né? Mas o que é o ministério? Como que ele surgiu? Como ele funciona? Pastor, Leandro, o nosso ministério, o Homens de Coragem, está dentro do guarda-chuva de bênção da MPC, da Mocidade para Cristo Brasil, que tem como presidente o pastor Marcelo Galberto. E assim como os Homens de Coragem, nós temos também o Desperta Débora e a Escola da Vida dentro da MPC. O Desperta Débora é um movimento que trabalha com mães, são as mães de oração, mães que trabalham, que têm um compromisso de orar diariamente pelos seus filhos biológicos, pelos seus filhos espirituais também. E os Homens de Coragem, que surgiu em 2012, melhor dizendo, 2012, é um ministério que tenta resgatar, resgatar, eu diria assim, tenta resgatar, para os homens, para que eles assumam o papel de homens, como está na Bíblia, como está na Palavra do Senhor. É esse o nosso grande desafio, que hoje nós temos um número muito grande, não que não seja benção, mas muito grande de mulheres nas igrejas e até para atuação, para mobilização é bem mais fácil. O senhor tem uma experiência, ou tem uma igreja, sabe como é que é que funciona, o senhor que está em uma igreja, e quando vamos mobilizar homens para o serviço realmente na igreja, é uma dificuldade, imagine para que assuma o seu papel de fato como homens. E é verdade, a gente não precisa ser muito estatístico para perceber que as mulheres, elas têm mobilizado muito mais dentro das igrejas, dos ministérios. E isso é um reflexo do que acontece no âmbito mais geral, na sociedade. Na opinião do senhor, o homem tem perdido a sua essência, tem deixado de exercer o seu papel de homem também na sociedade, na família, de forma geral? Sim, infelizmente sim. Como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, e a gente começa até pelo exemplo que ele disse, dentro de direito administrativo, o direito administrativo diz que não existe vácuo de poder. Então, se você deixa de ocupar, fazer a sua obrigação, tem alguém que vai ocupar. E isso que está acarretando hoje. O homem perdeu, se acomoda na sua situação, é uma fase que parece que não amadureceu completamente, até porque não conhece, de fato, não consegue colocar em prática a palavra que está na Bíblia, e deixa de lado as suas obrigações como marido, como sacerdote do lar, como líder da sua família. E a família fica sem rumo, fica à deriva, como se diz. Existe, para o senhor, talvez, vou falar aqui uma linha muito fininha, que separa entre o homem ser, um homem de acordo com a visão bíblica, e o homem se tornar um machista. Hoje está muito em pauta essa questão do feminismo e do machismo. E muitas pessoas acham que essa linha é muito fina, mas que não é. O homem, quando ele exerce o seu papel de homem, ele, na verdade, acaba respeitando muito mais a mulher, não é isso? O que o senhor acha? Não, a linha é bem larga. Vou dizer assim, é bem mais larga do que eu. Trazendo, realmente, para um linguajar bem simples, mas por quê? Quando, de fato, como o senhor disse, quando nós somos, ó, sou seguidor do Senhor Jesus, como o senhor Jesus amou a sua igreja? Como ele amou a sua noiva? Qual a mulher que não gostaria de ser tratada, realmente, como a noiva do senhor Jesus? E esse desafio é grande para o homem. Esse desafio é muito grande. Viver sendo líder e um líder como o senhor Jesus sempre foi. Um líder que veio para servir. O senhor Jesus não veio para ser servido. Ele sempre deixou isso muito claro. Não veio para ser servido, veio para servir. Então, dentro desse ministério dos homens de coragem, nesse que eu falei, resgate do homem, despertar no homem para dizer, ó, ei, assume o teu papel. De fato, tu quer ser o líder? Seja o líder. Esteja preparado para ser o líder como o senhor Jesus é da nossa vida. Aquele líder serviu. Você tem que estar preparado para servir a sua esposa. Você tem que estar preparado para servir os teus filhos. na direção correta. Sempre tendo suporte, né? O auxílio da sua esposa, da sua companheira. Como tem sido nas igrejas onde o ministério tem atuado? É um ministério interdenominacional, né? O senhor compartilhou comigo que tem até algumas igrejas católicas que têm assumido, né? Recebido esse ministério. Como que as mulheres têm enxergado? As mulheres concordam, na opinião do senhor, que os homens precisam assumir? Pastor, na realidade, elas recebem como uma grande bênção. Quando... Recebem como uma grande bênção quando o ministério chega nas igrejas como uma ferramenta, né? Para os pastores, para os padres, né? É esse fato onde nós temos o Ministério Homens de Coragem no interior de São Paulo, em Sorocaba, o bispo da cidade, inclusive participou da implantação dos homens de coragem. E, de fato, assim, eu volto no ponto anterior. Imagine uma mulher que não está querendo... É difícil, realmente, para o próprio homem, para todos nós, né? Amar como o senhor Jesus ama a sua noiva, ama a igreja. Então, as mulheres recebem como bênção. E elas pedem que, na realidade, nós possamos fazer... Eu tenho várias implantações que foram feitas via intermédio de mulheres. A gente participando de congresso com o Desperta Débora, ou visitando uma igreja, e a irmã está visitando a igreja, Davi, tem como fazer a implantação? Sim, fale com o seu pastor. Sempre tem que ter a bênção do pastor? Claro, tem. Tem que estar sob o guarda-chuva de bênção dos nossos pastores, dos nossos líderes. Até porque, para ser líder, nós temos que saber obedecer. Isso é fundamental. Não é invenção da roda, mas é fato. E começa a obedecer ao Senhor Jesus, aos ensinamentos do nosso Deus, de quem a gente diz, eu sou seguidor dele. Então, elas veem como bênção e pedem para a implantação. Então, é um trabalho assim, elas pedem mais do que o próprio marido. Então, Davi, eu estou te ligando que a minha esposa pegou o telefone com você. Como que a gente faz para ter os homens de coragem aqui na igreja? O Senhor agora assumiu a presidência nacional desse ministério. É fato que os homens tenham deixado de exercer esse papel masculino na sociedade? Na sua opinião, no seu ponto de vista, qual que é a origem desse deixar de lado dos homens? Primeiro, nós conversávamos sobre isso também. Hoje em dia, além das coisas imediatas, é uma sociedade que quer tudo para ontem. Pensei, já tem que estar aqui na minha mão. E isso gera muitos conflitos internos para a pessoa, porque não consegue se ajustar a isso. Infelizmente, pastor, eu acredito que o senhor vê isso na sua igreja, esquecemos a palavra. A palavra foi deixada de lado, a vivência, porque desde Gênesis diz que, homem, o teu papel é esse. O Senhor diz, isso aqui tudo que eu criei, que eu gerei, você vai ser o grande gestor. Você que vai dar as ordens, você que vai determinar. Imagine para Adão, quando disse, ó, Dê, foi o primeiro cartório a céu aberto, né? Dê nome para tudo aqui. E isso é algo de responsabilidade. É algo de responsabilidade. Nós esquecemos, muitos homens esqueceram isso, deixam de lado, né? Pensam que não vai acontecer e se acomodam no seu papel. E as mulheres ficam, muitas vezes, sufocadas e sobrecarregadas. Por isso que vê como bênção, quando chega na sua igreja. É uma ferramenta a mais. E os nossos homens, nós temos que entender, a própria palavra também nos chama a isso, nos lembra, ó. Vamos compartilhar a companhia dos irmãos, vamos congregar, que isso é saudável. E isso, não adianta você só ir levar a sua esposa, deixar na porta da igreja, volta para casa, ou então fica na porta da igreja. Esse alimento da palavra nós precisamos ter também, para fortalecer o nosso espírito. E assim, estarmos na direção e na liderança adequada do nosso lar. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta do comercial, a gente continua o nosso bate-papo. E você fica ligadinho aí, que rapidinho a gente já volta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta. E para continuar esse bate-papo muito legal com o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas e presidente nacional do Ministério Homens de Coragem, Davi Brandão. Davi, nós estamos de volta, né? E eu gostaria de fazer de cara uma pergunta. No bloco passado, nós perguntamos como foi a recepção das mulheres. E agora eu gostaria de saber como tem sido a aceitação dos homens. Eles têm mobilizado. O homem, ele tem aquela questão do orgulho, né? Como que vocês têm trabalhado nisso? Bem, pastor, é algo, assim como é pedido pelas mulheres, né? O Espírito Santo tem agido muito fortemente nos homens, tocado esses homens, né? Quando nós passamos o filme Corajosos, que é algo que deu o início, o pontapé inicial nesse ministério, a gente verifica que ele interioriza, e diz, poxa, tem coisas que eu preciso, de fato, melhorar. Que eu preciso mudar. Ou então fortalecer naquilo que, por algum momento, eu vacilei e deixei de lado. E deixei realmente de lado. Os homens, eles são mais arredios, né? Eles resistem mais, isso é verdade. Mas também, na implantação dos homens de coragem, não é simplesmente passar o filme, levar uma palavra e dizer, ó, tu tem que ser homem. Não, não é só isso, ó, tu tem que ser o líder. E deixo bem claro, até brinca assim com os homens, fala assim, ó, vê um coronel hoje aqui e dizer que, agora, mulher, tu tem que obedecer tudo. Eu sou o líder, eu que mando. Não é isso. Vamos lembrar, líder como o Senhor Jesus. Tem um termo de compromisso também, que ele, uma vez aceitando, ele assina. São dez itens que são colocados, só o que está na palavra do Senhor. Sempre dentro da... Isso não é invenção de homens. E esse termo de compromisso, depois que ele assina, com testemunha, pode ser esposos, filhos, isso é fundamental quando a gente faz a implantação. Te chama, convida a família para estar realmente... Posso dar uma pincelada aqui? Pode, né? E se a gente colocasse só o primeiro termo, só o primeiro item do termo de compromisso, né? Quer ver? Lê aí, quer ser um seguidor de... Enquanto eu viver, serei um seguidor de Jesus Cristo, e ele será o Senhor da minha vida. Isso é um resumo, né? Isso daí, eu nem precisaria dos demais, como a gente fala, né? Mas, nos demais, o homem assume o compromisso de orar pelo filho, pela família diariamente, direcionando a escola dele, direcionando o trabalho dele, a porta de emprego que abre. E o último item é assim, ó, se eu errar, eu me comprometo a recomeçar tudo isso que eu tenho que fazer. Começar de novo, né? Então, começar de novo. Só dando uma pincelada aqui, ó, ser um seguidor de Jesus Cristo, assumir diante de Deus e da sociedade a responsabilidade dos filhos e da esposa, amar, proteger e servir e ensinar a eles a palavra de Deus, ser um pai de oração, confrontar o mal, amar o próximo, trabalhar honestamente, perdoar, né? É aprender com os erros e assumir esse compromisso de começar de novo. Muito bacana, muito bonito. Esse termo, e depois de feito isso, os homens se reúnem semanalmente ou quinzenalmente para falar de cada um dos termos. Nós temos um guia de estudo que aprofunda dentro da palavra também cada um desses itens do termo de compromisso, né? E conversar sobre as situações diárias que nós temos de homem. Homem é mais difícil de abrir. Quando a gente faz o atendimento do casal, é até difícil. Mas se só atender o homem separado, só consegue até colher mais. Ele não se retrai. Ele não se retrai. E nesses grupos que nós formamos, cria um vínculo muito forte, porque nós assumimos um duplo compromisso. Quando a gente assina o termo também de compromisso. Assumo o compromisso realmente de ser o líder da minha família, de ser o sacerdote do meu lar, né? Mas assumo o compromisso também com outro homem, com outro corajoso, de dar suporte, de estar junto, né? Como se fosse realmente um discipulado. Eu me preocupo com o senhor. Ô, o senhor me preocupa comigo. Disse aí, Davi, tá tudo ok? Por que que tá acontecendo isso? Por que que tu saiu um pouquinho do trilho? O que foi que aconteceu? Vamos aqui conversar? Na questão de cobrança. E sim, a preocupação que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho um com o outro. Então, a recepção é muito boa. É muito boa. E transforma a vida realmente de homens. Com testemunho, só pra finalizar, nesse aí, ó. Davi, no primeiro momento, eu pensei que ia assinar só um documento, só um papel. Mas esse termo mudou a minha vida. Eu disse, ó, é esse o termo, não. O Espírito Santo mudou você. A gente tem uma pergunta aqui dos bastidores, né? Feita pelo Rodrigo. O ministério, ele se passa numa reunião, em grupos de conversa, de oração? Ou é como se fosse um tipo de capelania? Como adaptar, como receber, né? Pra quem tá achando interessante, até respondendo uma dúvida minha, como encaixar isso na realidade da igreja local? A igreja tem, eu volto a frisar, isso é uma ferramenta para o pastor, para o líder de homens, né? Que trabalha com homens. Não é simplesmente a implantação e morreu. E que saiu dali, ó. Tu saiu com compromisso, tem que seguir. São reuniões que vão depender da realidade da igreja. Mas eu até aconselho, por exemplo, uma vez por mês. Uma vez por mês é algo, assim, muito distante da realidade. Eu tenho que recomeçar a cada reunião. Mas são reuniões que, primeiro, o tópico é passar cada ponto esse do termo, aprofundar cada item do termo de compromisso. Só aí já são dez reuniões, no mínimo. Porque quando você chega com a necessidade num encontro desse de homens de coragem, é claro, nós vamos ter que conversar. É semelhante ao gabinete pastoral. Sim. É semelhante. Ô, eu tô pedindo socorro e vamos estar lá para auxiliar. Então, são reuniões semanais ou quinzenais, no máximo. Mais do que isso, fica muito distante, adequando a realidade de cada igreja. E pode ser adaptada a qualquer realidade. Pode ser adaptada a qualquer realidade. E isso não vai interferir em nada. Nem ter uma outra liderança, ligação. É com o pastor, a bênção do pastor. Isso é muito importante que seja deixado. E serve como esse auxílio. São reuniões, às vezes eu posso fazer na igreja, às vezes eu posso fazer a reunião na casa de um amigo. Existe algum tipo de congresso, de conferência, de encontro, de repente nacional, dos homens de coragem? Nós estamos com... Ano que vem, em 2020, nós teremos os 25 anos do Desperta Débora. Onde nós teremos um grande, a geração 2020 vai ser no interior de São Paulo, ainda está sendo fechada a programação. E teremos um grande encontro nacional das Déboras e dos homens de coragem também para essa implantação. Para esse evento. A cada dois anos nós temos congressos nacionais. Legal. Bacana. Qual que é o resultado que vocês têm tido? Vocês têm ouvido testemunhos de familiares que tiveram transformações por causa do ministério? Sim. Agora eu lhe disse de um, né, do irmão que chegou, do papel, né? E uma coisa é o testemunho pessoal, claro, faz muita diferença. Mas é assim, é emocionante, é gratificante, né? Ouvirmos o testemunho de esposa, de filhos também. Ou, o papai mudou, o papai está mais amoroso, o papai está mais atencioso. De fato, ele não passa mais a responsabilidade. Ou, o meu esposo agora me ouve. O meu esposo agora vai, me auxilia. Que, às vezes, para lavar uma louça, ou para ficar com a criança de madrugada, ou pegar a mamada da criança, ou fazer a mamada de madrugada, né? De quem tem criança pequena, sabe como é essa rotina, né? O homem diz, ó, estou fazendo isso, vou ganhar minha medalha de ouro. Não, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Vê assim, não é só fato, ah, mais do que a obrigação. É auxílio, é a unidade. Algo deve ser normal, né? Natural. Natural. Se espera a recompensa disso. Mas esse ato, essa tua ação como homem, como líder, muda, assim, a forma do tratamento da tua família. O reconhecimento, e não tem reconhecimento maior do que, de fato, reconhecido pelos nossos. O senhor, como militar, e o senhor possui uma grande experiência na questão de segurança pública, o senhor acha que os homens, se voltando para os seus papéis, isso, no médio ou a longo prazo, vai refletir até mesmo na sociedade, no bem-estar coletivo, e até na redução de crimes, de violência? Olha, num sentido bem amplo, sim, eu acredito, eu creio. Família, projeto de Deus, vamos lembrar, projeto do senhor, é o que recebe a maior gama de ataques, hoje, no campo espiritual, de todas as formas, dentro de que tudo é permitido, tudo é relativo, ou tudo é assim, porque, não, tudo tem, tudo está definido, a Bíblia é muito clara, é muito objetivo em relação a isso, é tudo, né, família constituída, a unidade, a unidade em Cristo, dois se tornam um, uma só carne, uma só unidade, né, e buscar essa unidade, onde três são um também, colocando o senhor como centro da vida. Cordão de três dólares, né, exatamente, né, sozinho eu vou mais rápido, mas nem sempre eu vou alcançar meu objetivo, né, com outro dando suporte, eu vou chegar a mais resistência, e tendo mais um, para quebrar, ninguém consegue. Essa unidade, essa preocupação, esse acompanhamento, pastor Leandro, é importantíssimo para dar segurança. Veja, o cuidado que eu tenho, eu tenho filhos adolescentes, eu tenho filhos pequenos também, todo e qualquer deslocamento dele, pai, ó, estou indo para o cursinho, pai, já cheguei na faculdade, no primeiro momento, lá no cursinho, eu disse assim, pai, eu sou, por que que eu tenho que passar mensagem, né, tenho que dizer, só faz isso porque sou militar, não, eu faço isso porque sou teu pai, porque eu te amo, né, a preocupação de você, chegou no teu local, chegou no local adequado, né, impor limite, menino não pode ter, e isso falando no contexto geral, não pode ter senha no celular dele, no e-mail dele, no face, menos de 18 anos não poderia nem ter face, isso é fato, e nós como cristãos temos que buscar isso, né, dentro das normas, quando a criança é criada realmente dentro de normas, ele não vai ter problemas, dentro do que é certo, do que é equilibrado, quanto jovens passam, assim, uma semana, no máximo, no primeiro emprego, ou no jovem aprendiz, porque na primeira chamada de atenção do supervisor, ou de um gerente, o menino chora, já fica, o menino, fora de falar, o jovem chora, já faz beicinho, já vai embora, a culpa é dele, diretamente? Não, afirmo com todas as letras, culpa dos pais, que não souberam impor limites, colocar limites, e quando eu coloco limites, eu também como pai tenho que ter meu limite, a palavra diz que eu não posso ir ao meu filho, ao chamar a atenção dele, né, então esse cuidado, essa forma de que eu me preocupo contigo, né, e você sabe disso, como você é meu filho, né, traz realmente mais segurança, traz mais segurança para a esposa, do acompanhamento, desde consultas, consultas básicas, às vezes que, ah, hoje eu não posso, e você pode fazer sim, você tem que fazer um esforço, e dá para fazer isso. Verdade. É interessante que, antigamente, a gente tinha uma sociedade mais disciplinada, né, e a gente colheu os frutos disso, né, horário para dormir, horário para acordar, né, a bênção, bênção, pai, né, a questão do respeito, e esses valores têm se perdido, e a gente tem vivido aí as tristes consequências disso. Gostaria de parabenizar, né, todos os homens que fazem parte desse ministério, tão importante para o nosso país, né, que a gente consiga resgatar, de fato, os valores dos homens. Gostaria que o senhor deixasse o recado, deixasse o recado, não, porque a gente não tem tempo, mas deixasse os contatos aí, para quem quiser entrar para mais detalhes. É, você pode entrar na nossa página, www.homensdecoragem.org.br, nós temos todas as informações, os telefones de contato também, que podem ser feitos, e nós estamos à disposição para fazer a implantação na sua igreja, ou então nós temos as coordenações regionais, que também estão, têm condições de fazer a implantação, e que você, corajoso, desperte, de fato, para ser o verdadeiro líder, o verdadeiro sacerdote do seu lar. Homens de coragem, abra sua mente, né, o programa Mente Aberta, Mente Aberta, e resgate, e tome a sua postura, a sua posição de homem na sociedade, que a sua esposa vai agradecer, os seus filhos vão agradecer, e todas as pessoas ao seu redor. Muito obrigado mais uma vez, Coronel Davi, e nós chegamos ao final da nossa conversa, espero que você tenha gostado e aprendido com mais um programa Mente Aberta. Um abraço, e que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Até mais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.